Bom galera, nos preparativos aqui para mais um capítulo do Perseguindo o Rank, o topo do Rank, aqui tem um leve bug aqui, já está em 700 e pouco, na primeira partida já volta aqui para o Rank 700, em breve eu consigo um LUT de 1013, vamos lá! Hum, está com visual novo, está com visual novo, teve atualização, teve mudança hein? Deve dar uma... Deve dar alguma dificultada... Barril não explode? Este barril aqui não explode mais, tem coisa diferente... Parece que tem umas janelas mais difíceis de... As armas estão iguais ainda, deixa eu ver se eu consigo subir ainda... Parece que vai ter que mudar algumas estratégias... O mapa também está diferente... O mapa também está um aparelho que pode夢 ter pequidosder corredindo. Se me envolverá não, sei. Bom, vamos lá! F��서... Opa!!! O mapa está bem diferente Esse início aqui também Tem muita coisa diferente Ok, só continue a compreender Está lá? Spoiler alert, vocês vão perder e eu vou ganhar Tem? Tem, tem, tem Aaaaaaah I'm simple Break BITCH Right there Oh, you mean like this thing Mark Ludwig's in here Mhmm Fucking man How do you jump? OatRy What does that mean? Oh my... OatRy OatRy Colocaram aquela catedral ali E OatRy E E E Cara, mudou muita coisa, já vi que vai ser mais difícil para mim Eu já estava acostumado com o mapa Eu já estava acostumado com o mapa Já vi uma tenda ali, pode ter medicamento, tem que procurar mais armas, armas melhores E ainda com a mira muito boa Só vou ficar triste se esse barril não explodir Era uma vantagem boa para quem conhecia Eu já estava acostumado com o mapa Eu já estava acostumado com o mapa Mostrei o som bem diferente A linha foi para ali Eu já estava acostumado com o mapa Eu já estava acostumado com o mapa Eu já estava acostumado com o mapa Vamos lá. 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 A estátua. Vamos lá. 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 As construções bem diferentes Filho da mãe É uma arma Filho da mãe Tenho que procurar urgente algum medicamento Só estou com dois de life Qualquer tiro eu morro Estou ouvindo uma tenda Filho da mãe Vamos lá. Vamos lá. Não subi nada ainda, só na primeira partida. Vamos lá. 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 Beleza, uma mira melhor, uma arma melhor Vou aguentar Um cara por ali Um barco pelas costas Pega a galera por cima Acabou na hora, tinha que ter trocado Subi um pouquinho 728 Novo loot Saideira para tentar mais um Mestand Pega de surpresa Tô mais aprendendo como é que é esse novo cenário Ainda continua com o Com o murro FIGHT MAN Uma variação de armas Uma variação de armas Só de locais As armas são as mesmas Veio um pouquinho dessa portaleza Aqui Pega de surpresa Tô mais aprendendo Sobre o local Do que Tchau 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 Vai dar tempo de subir Vai dar tempo Vai dar tempo Chega bem perto Chega bem perto Chega bem perto Você deveria pular O que, eles te tiram do aeroplane? É o que eles fazem? Próximo Acho que eu vou ficar no topo sozinho Ótimo Esse calpão aqui não parece ser bom não Ah, tem alguma coisa lá Não Tchau 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 Quero saber que som é esse Será que é da usina? Parece que está vindo da usina Esses galpões antes eram bem vazios Hoje tem mais coisas Pronto Arma que eu queria Tchau 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 Isso 2 A barreira chegando Tá fechando a ponte Tá fechando a ponte Peguei você Só que eu tô sendo Perseguido aqui Vou ter que ir pra debaixo da ponte Peguei você 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 Peguei você